Bom Fábio, hoje é dia 17, 1h40 da tarde, vamos testar aqui a controladora a 4 eixos do cliente Fábio, vamos ligar primeiro o sistema do 5 volts, tá ligado, agora os motores, vamos mandar os carros X rodar só os X, tá aí funcionando os carros X, e agora vamos passar para os carros Y, funcionando os carros Y, tá testada a placa, para trás